E esse resultado, você tirou da onde? Então, você sabe que até antes de responder você, eu deveria trazer um pouco do histórico pra você saber como que a gente chegou na medição desses dados. Enfim, a gente tá com muito problema na área, então a gente tá acompanhando as informações há mais de seis meses, inclusive eu trouxe elas aqui, se você quiser ver no detalhe, são seis meses de informação que a gente tá curando, que a gente tá pedindo. Então, é um trabalho assim muito extremo, se envolvendo muitas pessoas, muitos stakeholders. E pra medição desses números, a gente fez toda essa análise inicial. Mas qual que é a fonte dos dados? Corresponda a fonte. É que assim, a fonte são vários lugares, né? Porque a gente faz esse trabalho de diz há muitos meses, né? É só em todo, tem dados do marketing. Esse vídeo é especialmente pra você que tem uma gestão mais objetiva e focada em resultado. Responda o que a pergunta te pede. Deixa o contexto pra um segundo momento, se necessário. O tipo de diálogo, gente, tende a deixar a gestão muito impaciente. E até avaliar mal o seu trabalho. Te ler como uma pessoa insegura, uma pessoa que não tá com a resposta na ponta da língua. E por mais que a gente tenha literaturas, posts, enfim, que falam que é muito importante a liderança se adequar pra extrair o melhor do subordinado, na prática, o que acaba acontecendo muitas vezes é que o subordinado precisa se adequar um pouco ao estilão, o jeitão da gestão, pra fazer as coisas acontecerem e fluírem. Já viveu isso? Me conta aqui embaixo. E se achou esse vídeo útil, compartilha com quem precisa. E se achou esse vídeo útil, compartilha com quem precisa.